DROGAS Yo! Fala aí! Eu uso drogas. O que aí? Eu gostaria de comprar drogas. Ouvi dizer que você vende drogas. Você é policial, né não? Eu? Claro que não, mano! Odeio tira! Eu nunca ouvi ninguém dizer isso fora de um filme dublado. Pato reto, meu irmão! Sou do movimento! Que movimento? Do movimento, pô! Do movimento! Drogado! Mano! Bom, mano, eu não sou. Boa noite. Não, não, não! Corta meu barato! Não, cara! Tô aqui querendo dar um tapa, tapar na Pantera. Se liga no mistério do bagulho louco, maluco! Muita merda! Quem ensinou gíria pra você? As drogas me ensinaram. Eu sou drogado, mano. Drogadaço. Eu cheiro crack e tudo mais. Você cheira crack? Cocaína. Crack eu tomo. Fumo. LSD eu tomo. Você injeta heroína também? Que nem maluco, doido! Posso ver seu braço? É, mas eu prefiro cheirar heroínas e cheira também, sabia? Você parece bem saudável pra alguém que usa heroína, cocaína, LSD, crack. Bem, sabe como é que eu como bastante legumes? Você vai ter que fazer melhor do que isso pra prender alguém. Eu tô vendo seu ponto eletrônico daqui. Isso aqui? Não, não, não. Isso aqui é coisa moderna. É o meu Ai-Vido. Seu Ai-Vido? Tem gente falando com você pelo seu Ai-Vido? Nada, pifo. Essas porcaria com o prato camelô, tudo vagabundo. Eu tolo direito, filha da porra. Ok, então. Boa noite. E aí, Wagner? Beleza? Pô, irmãozinho, toque meu bagulho aí. Wagner? Que Wagner? Não conheço nenhum Wagner ou bagulho. Pô, 313, Wagner. Pô, não... Vão dando bagulho aí. Vão dando aí, velho. Pô, ele tá com essas tretas pra cima de mim aí também, cara. Pô, que saco, né, cara? Eu quero trocar um bagulho pra um cara aqui, mas foi escudo, você acha que vai rolar, não? Fred? O que você quer? Adivinha. Não consigo, o que é que é? Fred, cala a boca. Ah, agora tu me conhece, né? Cala pra você mesmo. Tô conversando com meu parceirinho aqui. Seu parceirinho é da polícia. E se ele fala de polícia, Wagner? Yo! Aí, tranquilo. Ah, meu Deus. Vim comprar cocaína, pô. Ah, meu Deus. Desculpa, qual o seu nome? Eu sou Pedro Cardoso. Fred, muito prazer. Todo meu. Fred, qual o seu nome completo? Conheço muito o Fred por aí. Frederico Tavares, muito prazer. Todo meu. Frederico Tavares, você veio comprar cocaína com um traficante conhecido como Wagner? Fala aqui perto, porque eu tenho um problema nesse vídeo. Claro! Muito obrigado. Cala a boca, Fred! O que é que tá no Wagner hoje, hein? Vai entender, mano. Pô, geralmente não é assim não, cara. Aqui, ele lá na boca, largadão, fumando crack com o pessoal. Tá a hora essa foto, mano. Você pode me enviar pra mostrar com meus amigos? Claro, tranquilo dos vermelhos. Ele é da polícia, sua anta! Será agora? Será a polícia? Claro que não, pô. Então fala aí. Edsoares, arroba, dpf.gov. Eu nunca ouvi falar esse provedor, é bom? Melhor do que a Oca. Grande merda, né? Puta que pariu. Ó, escuta. Eu só sou usuário. Eu nunca vendi pra ninguém, eu não vendo. Ele já pediu pra vender pra ele, o Fred, mas eu nunca vendi. Cala a boca, Fred! E isso é uma doença, eu tô tentando me tratar, é difícil, é uma longa estrada e eu... Aê, Wagner, sua carga chegou. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Boa tarde. Boa noite. Essa é noite na hora que eles estiverem assistindo, porra. Então, galera, meu nome é Rafael Fleury. Otávio Gá. André Navarro. E nós somos do canal Porca Miséria. Eu sou do canal Porca Miséria. Enfim, vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu com o canal Porca Miséria? Na verdade, a maior parte tá se perguntando, que porra é o canal Porca Miséria? O canal Porca Miséria era o nosso canal de entretenimento onde vive o Parafernália, onde nós fazíamos sketches melhores. Como a Parafernália? E vocês se venderam para o Parafernália? Sim, possivelmente. A gente uniu forças ao canal Parafernália para trazermos sketches melhores, fazendo o que a gente gosta e com mais recursos. E o canal Porca Miséria vai acabar? Sim. Mas aí, pô, que ousado, né? Vocês estão no escritório do Parafernália falando isso, vocês são muito ousados, né? Não, na verdade é feriado. E o nosso chefe tá na Disney. Aliás, Felipe, traz uma varinha do Harry Potter pra mim, por favor. Que porra você vai fazer com uma varinha do Harry Potter? Esquece que eu perguntei.